E lá vem o time do Vila, bola enfiada, Luciano Naninho na boca do gol, desviou, é gol! Gol do Vila. Luciano Naninho, camisa 10. Na marca de 30 minutos, o primeiro tempo. Depois de um primeiro momento em que Dodinho quase fez. A bola foi reboteada, sobrou aqui no meio do campo. Veio o lançamento Naninho. Vai para receber com a situação sem impedimento. Bate cruzado, mascado contra a marcação de Haigmann. A bola vai mascada, engana Douglas Bortes. Vai morrer no fundo do gol do Guarani. Belo lançamento de João Vitor. Belo toque do Luciano Naninho. Vila Nova na frente, Vila 1. Guarani nada ao que vale é o detalhe com Thay Vladimir. Jogada bonita do Vila Nova. Primeiro o Dodinho chutou, a bola desviou na zaga. Ficou presa e voltou ali para o João Vitor. Com muita qualidade e apenas uma cavadinha achando dentro da área o Naninho. Ele não tocou com muita força, nem um jeito adequado. Mas suficiente para tirar do goleiro Douglas Borges. A bola morreu no cantinho direito do gol defendido pelo Douglas. Primeiro gol do jogo, Naninho, 1 a 0 Vila Nova.